Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você pode conseguir 6 itens grátis aqui no Roblox. É isso mesmo aí que você escutou, 6 itens grátis no Roblox, pessoal. Eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo porque tem vários itens super bonitinhos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas peraí, gente, antes do vídeo começar, já quero falar pra quem quiser estar aparecendo aqui no canal é só você colocar a hashtag Minota aí nos comentários que você tem chance de estar aparecendo no final do próximo vídeo. É isso mesmo. Então, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Uau, o jogo é esse aqui. Ele chama Beachland, tá bom? Esse jogo. E, gente, eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar pegando 3 itens grátis. Sim, aqui dá pra você estar pegando 3 itens grátis. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é assim que você entrar é aqui nessa área. Tá vendo que tem essa lojinha. E dentro dessa loja, gente, vão ter vários itens. Tem itens que são pagos, itens que são grátis, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os 3 itens grátis que você consegue estar pegando dessa loja. Então, olha, tem esse daqui que é essa placa. Tem o item também que ele é de sapinho, né? Que eu já tinha pego ele, que eu tenho até vídeo aí no canal, mas você também pode estar pegando se você não pegou. E o último item é esse daqui, que ele é super bonitinho também, que é tipo um rádio, né? Pra colocar no ombro. E você pode perceber que eles custam um preço. E eu vou ensinar agora pra vocês como você consegue o dinheiro pra conseguir comprar esse item grátis. Pra você conseguir o dinheiro, gente, é super fácil. É só você ir em um desses trabalhos, tá vendo? Que tem esse círculo de dourado ali e tal. E nesse círculo você clica, tá? Pra poder colocar a sua carreira. E aqui tem o valor de cada carreira. Tem várias carreiras que você pode escolher. Eu escolhi essa, tá? Mas tem várias carreiras pra você poder ganhar dinheiro. E é só você ficar aqui trabalhando pra conseguir todo o dinheiro que você precisa. E é simples, tá? É bem fácil, na verdade, esse game. E aí você precisa, pra conseguir o rádio, 550 moedas. Pra conseguir a coisa do sapo, né? Aquela touca de sapo é 500. E pra conseguir a placa é 450. Eu juntei o dinheiro pra comprar todos, né? Então, por isso que demora um pouquinho. Mas não é tão demorado. Demora ali uns 10, 15 minutinhos. Pra você conseguir pegar esses itens, tá bom? E obviamente que eu vou acelerar o vídeo. Pra vocês não ficarem aqui assistindo. E é super fácil, tá? Esse trabalho que eu tô fazendo, ele basicamente tem que ficar cuidando aqui dessa... Tipo, como se fosse uma área de festas e tal. E aí eu tenho que limpar. Você tem que atender as pessoas e tudo mais. Mas tem outros trabalhos. Por exemplo, de você trabalhar na loja. E aí você atende os clientes e tudo mais. Tem o de barista, né? Que você fica fazendo os drinks das festas. Tem também a lixeira. O lixeiro, ele vai retirando os lixos que estão pela cidade. Tem o de limpar as pichas que estão na rua. Enfim, são vários trabalhos diferentes. E você pode trabalhar com vários esses trabalhos. Inclusive, não sei se vocês perceberam. Mas aí tem algumas moedas também espalhadas pelo mapa. Que você pode estar pegando elas. E conforme você vai pegando essas moedas. Também conta como moedinha. Pra você juntar. Então conforme eu vou passando no game. Eu vou recolhendo essas moedas. Que me ajudam a conseguir um dinheiro a mais, tá bom? Enquanto isso, gente. Já dê esse like. Se inscreva no canal. Estamos rumo aos 30 mil inscritos. Eu nem estou acreditando que a gente já chegou nessa marca. E falta bem pouquinho agora. Pra eu chegar no valor. Eu tô tentando chegar aos 550. Pra poder pegar o rádio, né? E depois eu peguei os 450. Mas eu não gravei. Porque eu não vi necessidade. Bem fácil, gente. Eu já tinha conseguido aí, né? Os 560. Era 550. Mas tudo bem. E aí você vai vir aqui na loja. Aí você vai escolher o item que você quer. No meu caso, eu peguei primeiro o rádio. É só você clicar no E. Clicar aqui em comprar. E pronto. Já vai aparecer o bandage que você comprou. E agora eu vou pegar o outro item de 450. Eu trabalhei mais um pouco. E consegui já o valor que eu precisava. E é só você vir no E. Clicar e comprar, tá bom? E aí vai aparecer o bandage. E esse de sapinho é a mesma coisa. Só que eu já tinha gravado o vídeo dele. Então, por isso que eu não mostrei pra vocês. Que não dá pra pegar duas vezes. E bora pro próximo jogo agora. O próximo jogo se chama Rhythm City RP. Eu não sei falar direito. Desculpa. E aqui a gente vai estar conseguindo pegar mais 3 itens grátis, tá gente? Eu vou mostrar aqui a área de evento pra vocês. Então a gente tem a coroa, o cabelo e o sapato, né? A coroa eu já peguei também. Que ela custa 50 flocos de neve. O cabelo 150. E a bota custa 300. Hoje eu vou estar conseguindo já retirar o cabelo. Lembrando que tá acabando esse evento. Então você tem que correr pra pegar, tá bom? Enfim. E aí você deve estar se perguntando. Mas e aí? Como é que eu pego esses flocos de neve? É super fácil. Eles estão espalhados pelo mapa inteiro, tá vendo? Olha, eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Mas é só você pegar aqui, ó. Tem até veículos, carros e tal. Você pode pegar um carro, um táxi, enfim. Uma moto. E você pode ficar andando aí pela cidade que é mais fácil. Pra conseguir tá resgatando os 50 flocos de neve. Só que, gente. Entenda o seguinte. Que você só consegue tá pegando os 50 flocos de neve por dia. Aí você vai falar. Tá, mas então como que eu vou pegar os itens? Sendo que eles custam 150. E o outro custa 300. É fácil. É só você ficar entrando todos os dias aqui no jogo. E você já vai tá conseguindo pegar os itens. Então é assim. Pra vocês entenderem a matemática. Pra você pegar tiara, ela custa 50. Então você só precisa entrar um dia. Você já consegue pegar tiara. Pra você conseguir pegar o cabelo. Você precisa entrar em 3 dias. Já que 50 vezes 3 dá 150, tá? Então entre 3 dias seguidos e pegue os flocos de neve. E pra pegar a bota. Você precisa entrar 6 dias. Então você durante uma semana praticamente. Você entra no jogo e pega os 50 flocos. Parece que é difícil. Mas é super fácil, gente. Os flocos você vai demorar ali uns 4 ou 5 minutos pra fazer. Eu como não sou muito boa em dirigir. Eu tenho um pouco mais de dificuldade. E mesmo assim. Não foi difícil pegar os flocos. Vocês podem perceber que toda hora eu tenho que descer do veículo. Pra poder tá resgatando os flocos. Porque eu não sou muito boa ali na direção, né gente? Meu negócio aqui não é direção. Não é parcura, é nada. Não sou boa em nada, né gente? Como vocês já sabem. Mas tudo bem. E assim que eu peguei os 50 flocos, tá? De flocos de neve. Eu já consegui liberar o cabelo. E você não precisa fazer mais nada. Eu não vi bandage. Eu acho que ele não manda bandage. Mas ele manda um avisinho que você conseguiu liberar. E aí ele já vai direto pro teu inventário. É super simples. Você não precisa apertar em mais nada, ok? Tanto com o cabelo. Tanto com a tiara. E tanto com a bota. Você consegue fazer isso. E lembrando que dentro desse jogo tem vários eventos paralelos. Inclusive os últimos vídeos aí eu gravei. E já tá no canal. Você pode assistir os últimos vídeos. Eles falam sobre jogos aqui dentro, tá? Que você consegue tá resgatando itens aqui dentro do jogo. E toda hora tem evento de item grátis. Então sempre entre nesse game que vai ter itens grátis bem legais aqui pra você, tá? E aqui, gente. Eu já tinha resgatado, tá? Os itens. E agora eu vou mostrar eles pra vocês. Como eles são lindos. O primeiro item vai ser aqui o cabelo. Que ele é super bonitinho. Esse é o segundo. Que é o de sapo. Essa toquinha de sapo verde. Super fofa. Um item vai ser aqui. Que é o rádio, né? Ele é de ombro e fica super legal e estiloso também. O próximo item foi essa placa. Que ele é de costas, tá? Bem legal também. E o último foi essa tiarinha super fofa também. Dos blocos de neve. Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E coloquem aí nos comentários qual foi seu item favorito. Então vejo vocês até amanhã. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau.